Então a proposta é essa, é um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores, suas escolhas, eu vou mostrar isso já já, num texto bíblico, mas eu preciso fazer com que você entenda que a maioria dos problemas que você e eu enfrentamos, não tem a ver com Satanás, tem a ver com escolhas erradas, certo? Se você e eu aprendermos a escolhermos, a pautarmos as nossas escolhas, em critérios bíblicos, a nossa história vai mudar, a Bíblia me ensina a ser filho, a ser pai, a ser vizinho, a ser patrão, a ser funcionário, a ser marido, a ser esposa, é só obedecer, Você quer ver? Já já eu entro.